Viro! Viro! Freia, Viro! 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 Vai de lascar, moção! Freia, Viro! Freia o que é, me dá peste! Viro! Me dá peste, homem! Viro! Tragou a bicicleta do homem! Viro! Viro! Até a minha chinela arrancou o piloto! Filho da peste! Engraçado! Tu estragou a bicicleta do homem, Viro! Mas, rapaz, olha o que foi feito comigo, homem! Viro, olha como é que tu estraga a bicicleta! Viro! Vai para o inferno! A bicicleta se enganou, rapaz! A bicicleta sem freio, moção! Mas, como é que tu estraga a bicicleta do homem, Viro? Olha a minha condição, rapaz! Mas, como é que tu faz isso? Por que é que tu não freou? Viro! Filho da desgaste, rapaz! Por que é que tu não freou? Vai para o braço! Filho da desgaste! Vai para lá, rapaz! Vai para lá, rapaz! Como é que tu faz isso, Viro? Olha esse negócio de fazer não, amor! Macho, tu estragou a bicicleta do homem, macho! O cara vai dar mil conto para você! Eu quero fazer isso! Faz isso não, Viro! Ele pega esse mil conto e rouba, enroladinho!